A internet das coisas é o principal tema de uma discussão de um evento que acontece em São Paulo. Quem tem mais informações para a gente é a repórter Luiz Sversucci. Boa tarde, Luiz. Oi, Aldo. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. O evento FutureCon é o maior do setor de tecnologia, da informação e da comunicação da América Latina. E neste ano, essa edição trata de falar da internet das coisas. E juntamente a isso, o governo federal lança o plano de diretrizes, um documento que reúne várias diretrizes para impulsionar a criação de planos de tecnologia para o Brasil entre 2018 e 2022. Para a gente entender um pouco mais desse assunto, eu converso agora com o Luiz Veiga. Ele é diretor daqui do evento, da FutureCon. Luiz, boa tarde. Como que a internet das coisas está presente na vida das pessoas? Bom, a internet das coisas é, de fato, um tema super importante, motivo pelo qual ele é o tema central do evento este ano. Hoje em dia, nós temos já algumas aplicações presentes no cotidiano, seja na manufatura, no setor de agronegócio e até mesmo no setor automotivo. E nós vemos como a possibilidade de ainda explorar muito essa tecnologia e ela está presente ainda mais na vida das pessoas. Ok, muito obrigada pelas suas informações. Com você, Aldo. Obrigado, Luiz. Ana.